Hyundai Santa Fé 2014 O modelo que a gente está mostrando nas imagens aí é uma versão com capacidade para 5 passageiros É a versão menor da Santa Fé Existe uma versão maior que é chamada Grand Santa Fé com 7 lugares e preço de 187 mil reais Esse modelo aí é o modelo mais simples com preço na faixa de 138 mil reais Ela é equipada com um motor 6 cilindros 3.3 litros com 270 cavalos de potência E 32,4 quilograma força metro Associado com uma transmissão automática Shiftronic de 6 velocidades Esse modelo da Santa Fé Ele conta com rodas de alumínio de 18 polegadas Montados em pneus 235-60R18 As dimensões da Santa Fé Esse modelo de 5 lugares Ele tem um comprimento de 4,69 metros Largura de 1,88 metros Tem altura de 1,68 metros E tem um entre-eixos de 2,7 metros A tração é sempre do tipo 4x4 Tração integral nas quatro rodas O carro conta com um interior totalmente revestido em couro Um sistema multimídia posicionado no painel Que incorpora leitor de CD MP3 Incorpora o sistema de navegação Tem conectividade Bluetooth E também exibe a imagem da câmera de ré traseira O painel de instrumentos é do tipo Supervision No espaço traseiro A gente também tem um espaço adequado para 3 pessoas Com uma característica que Esses bancos traseiros Além de serem rebatíveis na posição 60-40 Eles também são reclináveis Como a gente pode ver aí Bancos traseiros reclináveis Então, essa daí é a Hyundai Santa Fé 2014 Aula긴 Azejlarda A razão A gente tem A A A m'am e A letyers